Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, vamos continuar com a nossa maravilhosa campanha de Hearts of Iron 4 aqui no canal do Waka, mas pra ter vocês comigo, é hora de atacar a... não, 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 tô comentando errado, é hora de salvar a Polônia, espalhar o comunismo a ela e não deixar que os fascistas a invadam, é isso que é hora, tá galera? Ah, então beleza, antes de nós olharmos isso, antes de nós começarmos o ataque ali, o Right Away, eu quero dar uma olhada aqui como que nós estamos espalhando bem, tá? A gente tá com 94 forças de inteligência aqui, uau, e aqui? 0.04% por mês, não tá dos melhores não, né? A gente precisa de mais um, pelo menos mais um agente, galera, essa é a verdade, tá? Nós precisamos aqui de pelo menos mais um agente, tá? Pelo menos mais um Ah, eu queria ver se tá construindo a rede de inteligência e não a rede de inteligência silenciosa, certo? Certo, é isso Então, beleza, ah, eu fiquei eu me perguntando se eu não deveria pegar esse cara e mandar aqui pra capital também Na verdade, talvez a gente devia fazer isso, vamos colocar aqui Bom, pronto, ok Vou deixar os dois trabalhando juntos aqui, talvez isso espalhe um pouquinho melhor o comunismo na Itália Como eu disse pra vocês, isso aqui é um dos meus objetivos, né? Se eu conseguir fazer com que a Itália não se alie ao Reich alemão, o Reich alemão perde um enorme aliado ali A gente vai poder fazer alguma coisa Além disso, né, galera, no último episódio vocês viram eu tentando ajudar aqui a Espanha Só que dado essa situação aqui, dado que os principais soldados espanhóis, italianos e alemães estão aqui em cima Eu sinceramente acho que nós não vamos conseguir furar esse bloqueio, mesmo nós furarmos Nós não vamos conseguir segurar por muito tempo, tá? Então, o melhor é se fazer, de fato, é mandar armamento aqui pra essa Espanha e torcer pra que as coisas deem certo Ah, se eu não engano, eu estou mandando 20% que eu produzo pra ela e isso já é alguma coisa Inclusive, vamos dar uma olhada aqui, quer ver? Ah, aqui no começar empréstimo Aliás, não, perdão Ah, é Bom, ali dá pra ver Não, isso aqui é só de voluntários, né? Perfeito Ah, na verdade, eu acho que dá pra ver aqui Não, não, se eu vier aqui Perfeito Não, também não What? Eu não estou mandando equipamento? Não faz sentido Eu realmente não estou mandando equipamento Yeeey Yeeey Vamos lá Porcentagem Quero mandar aqui 20% Pronto Deixa os negócios acontecerem aí E vamos declarar essa guerra Qual que é o problema de declarar essa guerra? A tensão mundial vai lá em cima Mas eu sinceramente não acredito que os aliados ou outros caras desse tipo vão proteger Shiba e Samaki Eu realmente não acredito, tá? Pode acontecer? Pode Se acontecer, eu desisto dessa guerra Se não, ok A gente vai continuar invadindo aqui E uma das coisas que eu quero tentar também É invadir a própria Turquia, tá? Por que eu quero invadir a Turquia? Para que eu coloque a Romênia no bolo A Romênia garante a Turquia, tá vendo? Então a Turquia é um ótimo alvo aqui pra gente Um ótimo target Eu ainda não consigo justificar nela sem fazer muito alvoroço Eu acho 8% Tá vendo? Muita coisa Nós iríamos acima de 20% E os aliados iriam nos... Iria se interferir, tá? Então eu declarar essa guerra aqui Eu não acho que os aliados vão se interferir E é isso Onde é meu teatro? Tá aqui, né? Ok Então esses caras aqui estão posicionados Esses caras aqui estão posicionados E esses caras aqui estão posicionados Esses caras aqui estão se movimentando Vamos todos aqui tentar passar... Furar o bloqueio desses caras E além disso eu vou ativar o maisinho aqui pra alguns Eu esqueci de pegar algumas coisas aqui, né? Isso é ruim Guerrilheiro Usagem de estiramento? Pode ser Eu deveria pegar pro general primeiro Eu acho que ele... Não, ele não tinha não Tá certo Menos mal então Você tem alguma evolução? Se tiver eu não consigo clicar Você tem alguma evolução? Tem especialista no inverno, ok? Ok E é que você é especialista em inverno Vamos pegar Why not? Especialista em inverno É bem interessante Principalmente pra atacar a Rússia É verdade Não é nem brincadeira isso Isso realmente é verdade Eu poderia fazer alguma... Ah não, é só isso mesmo Só vamos Só vamos Eu acho que eu vou conseguir passar o carro Eu realmente acho que eu não consegui passar o carro Mas... É isso E deixa eu colocar o foco aqui nos reforços Já está Beleza Aqui tem alguma coisa que eu queira mudar Não neste momento Nós temos pelo menos Artilharia de sobra Não, também não temos É, não tem nada É isso Ah, uma coisa que nós temos É manpower Se nós temos manpower O que dá pra fazer Vamos colocar Alguns aviões aqui, ó Vamos colocar uns aviões aqui Vamos colocar isso aqui Vamos ativar as ordens Deles E vamos mandar eles Seguir o primeiro exército Perfeito Vocês também Vamos ativar isso aqui Vamos colocar as ordens Suas ordens Tá bom Ahm Ataque naval Não preciso E vocês também Acompanhem esse exército aqui Que está mais centralizado Esses caras aqui A mesma coisa Vamos fazer isso aqui Beleza Só que vocês Eu quero acompanhar esse exército aqui Que é esse aqui Eu acho Não Na verdade ele é esse aqui, né Certo? Cara Não Não, não, não Tá Beleza Na verdade eu quero que você acompanhe Este exército Isso Exatamente Exatamente Ok E tem mais alguns aviões aqui, ó Aqui atrás Tá vendo, galera? Então vamos colocar Vamos ativar todos os negócios deles aqui Vamos colocar isso aqui também E vamos colocar Aí eles sim podem acompanhar Esse exército aqui em cima Tá bom? Ah E de sobra ainda tem esses caras Beleza Tem alguns aqui De ataque naval e tudo mais Que não interessa muito Por enquanto Vocês podem acompanhar Pode ser Esse cara eu acho Beleza Então Força aérea Espalhada com sucesso Eu sinceramente acho Que nós vamos conseguir vencer isso aqui Não tranquilamente Mas Não consegui vencer Isso é o importante Defesa passiva já foi Beleza É Talvez Eu queira mais um De defesa passiva Eu tenho mais poder de decifração aqui Poder de pegar também Poder de decifração Me faz Conseguir decifrar Esses caras mais rápido Me decifrar Esses caras mais rápido Me fazem Por exemplo Ativar Cadê O negócio Inclusive O RSD Criptologia Isso aqui Me faz ativar isso aqui Mais facilmente Eu vou deixar isso aqui Por enquanto rolando Tá Pra cima de 20% Isso é bem perigoso Inclusive Vamos ficar de olho Que a gente vai Saber se os caras Não estão garantindo Por enquanto não Eu não acredito Que eles vão Garantir aquilo ali Então é isso É Nós eventualmente Vamos conseguir Empurrar isso aqui Tá Eventualmente Nós vamos conseguir empurrar Estão perdendo um pouquinho De equipamento Mas ok Ok Infelizmente Não deu tempo De colocar Os meus Hello there O que que tá rolando O julgamento dos generais O que a gente vai fazer Expulsar alguém Concede Consegue 15% Período de ataque em massa Expulsar você Seria ruim Né Deixa isso aí Remove chefe do exército Que dá 10% 10% do que? 10% de alguma coisa Experiência de exército Obtida 10% Tempo de rendamento De exército De 5% Remove aquele outro cara Ali também Que dá um negócio bom E também remove Aquele cara ali Que dá 15% de ataque De divisões De blindagem É esse cara Esse aqui não me interessa Tá bom Esse aí não é tão ruim As forças voluntárias Que estavam lutando Na Espanha Retornaram pra casa Não Ah eu não posso Continuar lutando lá Já que eu estou em guerra Né Isso é ruim Sabe o que que isso significa? Que eles vão Quebrar Mas a gente empurrado aqui Né A gente empurrou um pouquinho Eu acho Não empurrou não Não empurrou nada Inclusive Tá ok Deixa os caras aí Deixa esse exército Eventualmente nós mandamos mais Ah Por enquanto É isso Não tem muito o que fazer não Galera Eu gostaria de me tornar O mestre espião Não seria ruim Não seria ruim Tem algumas nações Na minha facção Eu ganharia Espaços De espionagem Vou fazer isso Rider Vou precisar Ok Sou o mestre espião Eventualmente eu vou poder Contratar outro Certo? Porque eu tenho pessoas Minha facção Certo? Eu acho que sim Beleza Já fizemos o primeiro furo Aqui Já fizemos o primeiro furo Já avançamos aqui em cima Também Eventualmente Esses caras vão Vão cair Né? Lutar nas planícies É um pouco mais fácil Lutar fora das planícies É um pouco mais complicado As caras aqui estão Completamente desativados Uma das coisas Que eu deveria fazer Vocês Ao invés de atacar Nessa direção Vocês ataquem Nessa direção também Empurrem nessa direção Pronto Acho que empurrar Aqui está um pouquinho melhor E aqui está um pouquinho Mais fácil de empurrar Inclusive Porque tem menos soldados Segurando Tá? Aí detectando Isso aqui Então acho melhor Atacar por aqui Simples assim Aqui em cima Está um pouco mais complicado O avanço Principalmente nessa floresta Muita gente ali Por enquanto Está ok Mão de obra insuficiente What? Está reclamando De equipamento Equipamento tudo bem Equipamento está insuficiente Equipamento está dos melhores Não E falando em equipamento Não está dos melhores Deixa eu fazer uma coisa aqui Eu tenho Motorizados Alguns Não muitos Mas alguns Então esses caras aqui Eles vão ser Uma das minhas Principais divisões De 20 widgets Primeiro Com suporte Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar Where is the... Ah, eu não terminei de pesquisar ainda Não terminei de pesquisar ainda Ok Então deixa pra lá Só renomei aí É nóis Eu não terminei de pesquisar o bagulho ainda O bagulho ex Aqui ó Faltou 84 dias Ok Whatever É isso Só vamos Vamos sem equipamento É nóis Como é que está aqui A produção de equipamento 98 por dia Eu já estou fazendo mais Está ruim Isso porque eu mudei isso aqui Ok Ah Uma das coisas que eu gostaria de fazer É contratar o cara A proporção de divisão Tá? Tipo aqui Não é isso aqui também Nem apoio aéreo Nem treinamento Nem isso aqui Nem isso Cadê o cara? What? What? Eu não tenho um cara Que me dá dano De... De... De infantaria? Russia What? De fato eu não tenho Mal tem um cara De velocidade de exército Que me interessa Defesa para encurralar Isso é maravilhoso E eu tenho aqui 100 pontos de experiência De alguma forma Então nós vamos usar isso E descer mais ainda Nas doutrinas Ok Doutrinas é uma coisa maravilhosa Porque basicamente Você não paga Você não tem que fazer equipamentos Para deixar seus exércitos mais fortes Então Sempre vale a pena ter doutrina É Nós começamos a empurrar E uma vez que a gente empurre Vai ficando cada vez mais fácil Ok Let's go Talvez a Romênia Me dê um pouco mais de trabalho Eventualmente Como é que tá isso aqui? Como é que tá O Super Samar Garantido Pelo Reino Unido Ok Vamos cancelar Esse justificativo Ok Ele tá garantido Então a gente deixa Ele pra lá É simples assim Ah Garantiu o cara Beleza Fica aí Tamo de boa Tá bom? Tamo de boa Eventualmente A gente justifica Aqui em Shang-Chi E desce por aqui Sei lá Aqui seria um lugar melhor Mas Whatever Ahm Pera Você tá melhorando a relação Com o Reino Unido Tô pensando Se eu justificar Na China Se eu justificar Na China Isso aqui vai estourar Né? Mas se eu justificar Na China O Reino Unido Ou a França Vão garantir eles Eu não queria pagar 43 pontos aqui A toa Isso dá uma atrasada Na China Seria interessante Descobrir isso Seria bem interessante Descobrir isso Será que O Reino Unido Vai garantir? Vou justificar Tá 12 a mais De coisa Coloca o negócio Lá em cima Vamos ver galera Ah garantiu Garantiu automático Né? Beleza Deixar aí Só mais um pouquinho Pra ver se mais Alguém vai garantir Aparentemente Mais ninguém garantiu Certo? Ahm Descobrir 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 De máquina Ok Acho que mais Ninguém garantiu Certo galera? Certo né? Então beleza De cancela aqui agora Por que que eu fiz isso? Dessa forma O Reino Unido Vai entrar em guerra Contra o Japão também Não que vai ajudar muito Mas pelo menos Ele dá uma segurada ali No avanço japonês Agora Uma das Da outra coisa Que eu deveria fazer Seria Deixa eu olhar uma coisa Será que nós temos Tecnologia de invasão naval? Deixa eu ver Ah temos Ok Eu poderia justificar Aqui na Bulgária Não seria ruim Tá? Não seria ruim Assim como não seria ruim Justificar na Turquia O problema É que eu não gostaria Que Eles garantissem a Turquia O Reino Unido Ele acabou de garantir aqui Acabou de garantir aqui Sinceramente Não sei se dá Ainda para atacar a Turquia Como a Turquia É meu target primário O que eu vou fazer Vai ser Justificar na Bulgária E se daí Se garantirem a Bulgária Tudo bem A Bulgária não me interessa Mas se não garantirem Tudo bem também Não me interessa tanto Mas isso está ok Ela está na minha facção Meu target primário É a Turquia Tá galera Só para deixar claro Então vamos justificar aqui Na Bulgária Ok Deixar as coisas acontecendo Essa justificativa na Bulgária Vai ser um pouquinho Mais complicada Porque o Spurgo vai acontecer Inclusive Isso é uma das coisas Que eu tenho que tomar cuidado Aqui Deixa eu até colocar Esses caras como agressivos Aqui Porque na hora Que o Spurgo acontecer A coisa vai ficar bem Feio Talvez a gente não consiga Fazer exatamente O que nós gostaríamos Deixa inclusive Eu ativar aqui Nesses caras aqui Que eles avançarem Um pouco mais agressivos Beleza Minha instabilidade está Tipo Lá no pé O que é isso? Vamos de obra central Menos 2% Vou tirar o Príncipe do Terror Que é um cara bem bom O Príncipe do Terror É bem bom Isso aqui dá o que? Forças navais Prioridade aérea 3% de não sei o que E 8% de recuperação de divisão Tchau É isso então O Príncipe do Terror Eu quero ficar Vai me dar muito mais mão de obra Sem grandes esforços Simplesmente com um clique Gastando poder Político Agora Vou continuar essa invasão aqui O que vai dar Agora Essa parte de baixo Que como eu disse pra vocês Tá bem mais tranquila De se invadir Tá bem mais fácil E eu só Avancei com tudo ali Porque eu não tenho muito tempo Até o Spurgo acontecer Tá E se eu estiver nessa guerra aqui Com o Spurgo acontecendo Significa perder muito equipamento Inclusive a gente já está perdendo muito equipamento A primeira coisa que eu vou fazer aqui Vai ser anexar A Polônia de fato E depois nós vamos Ah Cavalinho Passa aí Passa aí Passa aí Passa aí Passa aí Porque eu não tenho ninguém Na sua frente Beleza Vou colocar um pouquinho mais De defesa passiva Não sei se eu não vi Se dá pra eu recrutar mais alguém De fato Não dá ainda Ah Estou decifrando aqui Já tem 97% 98% 99% 100% Ok Então nós vamos revelar isso aqui Que vai me dar um bônus gigantesco Tá vendo galera Bônus gigantesco Quer revelar? Quero Ok Thank you Ah Outra coisa que eu quero fazer É começar a decifrar esses caras aqui embaixo Vamos decifrar a Romênia E se der Vamos decifrar aqui também Quanto tempo é na Romênia? 110 É 219 dias Tá ok Vou decifrar esses dois aqui Tranquilo Essa decifragem Ela aparece Diretamente nos bônus De ataque aqui Olha só galera Hum Acho que aqui Não Experiência de azar Ué Cadê? Ah aqui ó Vantagem, inteligência E cifras inimigas decodificadas Tá vendo? Ah Você que já chegou até aqui Dá uma passeada aí Nos caras né Os caras abriram as pernas aqui Então vai Isso aqui Está mal colocado Esqueci de Organizar Isso aqui Ok Faça isso E essa aqui também Não precisa ser tão longa Na verdade Você pode vir até aqui Mas você pode ir um pouco mais pra baixo Abaixo desse nível aqui Isso tá ok Aquelas que estão Estão encurralados né Eventualmente eles vão ser Sobrepujados Foi um belo gasto de equipamento Um belo gasto de equipamento Não queria ter gastado Tanto equipamento assim não Mas já foi Grandes por que aconteceu Oh crap Oh crap Mas tudo bem Ah Essas coisas aqui não dá pra pegar Vou dar prioridade pra isso aqui Ou prioridade pra isso aqui Proporção de recuperação de divisão 10% Isso aqui é um pouquinho melhor Em habilitação militar Do que isso aqui Menos 50% Em atividades subversivas Na verdade Isso aqui não é tão ruim Me dá uma gente a mais ainda Isso aqui não é tão ruim Prioridade é minha inteligência Ou prioridade é outro negócio Isso aqui dá o que? Proporção de reforço Isso aqui Experiência de exército Uma vez do outro É isso aqui é melhor Militarmente falando Isso aqui é melhor Vamos Deixa eu só lembrar uma coisa Eu preciso eventualmente pegar Esse slot aqui Esse slot que eu não vou conseguir pegar Porque eu não vou por aqui Espírito Nacional Progrado da coletivista Estabilidade Mais Da estabilidade né galera Estabilidade é maravilhoso Isso aqui libera O alto comandante Que dá 15% De Blindagem E 15% de outras coisas E o perito Isso aqui dá velocidade De pesquisa mais 10% Cara a velocidade de pesquisa Mais 10% É simplesmente ridículo É muito forte Isso aqui é muito forte Então por isso que eu tenho Que descer aqui ao invés de pegar Mais um slot Ou eu poderia pegar Todos os slots também Tem um slot aqui embaixo Tem um slot aqui embaixo E tem esse slot aqui Que é o mais rápido Isso aqui dá 120 Poder político E 20 de estabilidade Tá Eu vou acabar descendo por aqui Futuro dos trabalhadores Experiência de exército Ah não Isso aqui é melhor Alongo Taxi kamikaze Não vou poder pegar isso aqui nunca O que significa não pegar isso aqui nunca O que significa não pegar isso aqui nunca É Nenhum é tão terrível Tá Então vamos com reabilitação Primeiro Tá Isso aqui vai dar Proposição de recuperação E proporção de reforço Isso aqui é bem forte Bem forte Militarmente falando mesmo Vamos descer daquele lado Por enquanto E aqui Aparentemente já foi né Seguraram o cavalo Seguraram Você deveria ter avançado já Mais duas Você para Com o reforço desse cara aqui O tanque também pode Começar a Cortar isso aqui Porque o tanque é bem rápido O tanque é bem rápido Isso aqui significa Cortar o supply deles E sim Eu tenho Eu tenho exércitos Para Conseguir fazer isso Então Why not Ahm Inclusive Deixa eu já Reorganizar isso aqui Ahm Tá correto né Ah Na verdade Tá correto Assim eu tiro O exército Lá da frente Tá vendo Você não precisa Atacar aqui É Nem aqui Vou fazer assim Beleza Peguei O A companhia de manutenção Isso é maravilhoso Uma das coisas Que eu poderia fazer É evoluir isso aqui Mas por enquanto não Que eu preciso Por enquanto É de fato Anti-tanks Tá galera Já que o Objetivo final É de fato Enfrentar o Raik Cara não é legal Você tá me atacando aqui Ah eu posso ir Pra sua capital Por isso você tá me atacando Alguma coisa Vamos pra cá Vamos dar uma caminhada Aqui então O tanque É nóis Vamos dar uma passeada Aqui Captular esses caras Logos Mais um pouquinho De defesa Passiva Perfeito E O que mais Galera O que mais Que a gente precisa Aqui Nível de Criptologia Será Vai ficar mais Difícil ainda Ganhar informação Sobre a gente Acho que sim Na verdade Vem pra cá Pra cá E pra cá Acho que você vai fazer isso Pra cá Pra cá Deixa o meu tanque Embora Tá zoando Meu tanque Embora E acerto De capital cercado Que tal você não fazer isso Você não fazer Não faz reforço lá não Por favor De capital Vamos cercar isso aqui Da maneira correta E aí Pronto Já foi Cercamos Cavalinho Vem pra cá E pra cá Esse cara Pode vir direto Pra cá E esse cavalinho Pode vir Pra cá E seria bem Interessante Conseguir tomar Cracov Tem outro cavalo aqui Oh crap Sabe o que isso significa? Que a Espanha Vai perder Ah, isso aqui Isso aqui não é Da Ok Agora que eu entendi Que não é seu Isso significa Que a Espanha Tá em mal Em péssimos lençóis Na verdade Não é nem mal Mas tá em péssimos lençóis Tô tentando emprestar Coisas pra ele Mas tá difícil Tá difícil 20% da minha produção Pelo menos Talvez a gente Invista mais lá Depois dessa guerra Mas por enquanto Tá difícil Tá bom Mais um pouquinho De indústrias dispersas Isso é muito bom Aumenta a nossa produção Aumenta ainda mais aqui Deixa eu olhar Uma coisa Eu estava justificando Em você, né? Ok O reino Unido te garantiu Esperado Só queria ter visto Quando que o reino Unido Tinha te garantido Tá bom Então agora Em teoria Seria a hora De fato De eu justificar Na Tunísia Por que que Agora seria a hora? Simplesmente Porque o reino Unido Está garantindo A Bulgária Ele está garantindo Shibay Sama E ele está garantindo Quem mais? Quem mais? Reino Unido Quem mais você garante? Vamos ver aqui Bulgária China Estiver em Sama É verdade China China Então ele já está garantindo Três pessoas Não acredito que ele garantiria Também A Tunísia Tá? Então por isso que eu vou fazer Essa justificativa aqui Tá? Por isso que eu vou fazer A justificativa Contudo Pode ser que a Tchecoslováquia Resolva Resolva garantir A Tunísia Isso pode acontecer Eu acho que Varsóvia caiu Beleza Então guerra ganha E assim Era o esperado Talvez eu até tenha demorado demais Para ganhar deles Tá Eu tenho coisas Eu tenho coisas Antiaéreo Eu acho que não vale a pena Tem carro blindado Vamos fazer um pouco mais De Fazer um pouco mais de equipamentos Aqui Depois Acho que esse está ok Equipamentos De suporte É uma coisa que nós vamos usar Bastante Vocês vão ver Vamos pegar a Denzen Aquele O Denzen Que precisa cair O tanque está indo lá Beleza Beleza Está caindo Esquece Ataque aqui embaixo Vai Aqui embaixo tem que cair Agora Não Nesses outros lugares Esse lugar aqui Tem que estar se segurando bem Bastante defesa 142 de defesa E eu completamente Sem ataque Sem organização Então tem isso Lembrando galera Que o Spurgo Cadê Capturei os caras Beleza Capitulei na verdade Então o que eu vou fazer Primeiramente Eu vou tomar todos os estados E E é isso Pera República de quem? República da Ucrânia Isso Seria interessante Fazer isso Seriam mais dois Fantos Sério que eu não consigo Fazer isso Faz sentido nenhum Então peraí Vamos passar algumas vezes Aqui Pronto Vamos tomar Vamos libertar esses dois Termina o turno É nóis É Na verdade Libertar os caras Não virou nada Tipo Não deu nada Ahm Ok O que que eu tenho que fazer? Algumas coisas A primeira coisa É liberar Por que que eu Primeiro Por que que eu anexei ele? Porque eu queria os equipamentos deles Basicamente isso Segundo Ahm Agora Hoje eu vou Liberar A colônia Tá Vou liberar Liberar como fantoche É isso Colônia é nóis Que isso Só estou te salvando Fica tranquila Fica sussa Nunca deu nada Tá Nunca deu nada E agora galera Nós vamos começar A montar A nossa linha de frente Aqui Com o tio Hitler Tá O tio Hitler Vai vir Babando Vai vir Babando Tá Vai tentar invadir Isso aqui Mas Gritando Certo Isso vai acontecer Então Já que eu sei Que vai acontecer Tomar as devidas Providências Aqui Ahm Se não me engano Eu estou invadindo Esse lugar Esses caras aqui Eles também podem Deixa eu pensar Você também pode Você também pode fazer Uma linha de frente Nessa região Eu acho Tá O que ficou sem divisões Você tem Outro encargo Você tem outro encargo Você é daqui Não Desculpa Não Não Então esse cara aqui Esse cara Ah Voltou vocês Voltaram Vocês Certo Não Vocês estão aqui O que Tudo certo Coloquei todo mundo Nos seus devidos locais O que Melhorando a relação Melhorando a relação O impacto De não agressão Beleza E a Romênia Tá aqui Legal Galera É o seguinte Vou encerrar Vou encerrar esse episódio O próximo episódio Talvez a gente consiga Declarar essas guerras Contra a Turquia Tudo bem? Mas compartilhe com vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau Tchau